A terceira corpão está na rua a cantar Esta festa popular que o passado nos deixou Estes barinhos, as naçãs e os carapos São tesouros guardados que o tempo não apagou Somos o povo desta ilha sobre o mar O carnaval a cantar, esta terceira caçou Nesta abertura toda a ilha se marcar E nas poemas que já nos tomam a curar E nas torres destruíem o meu lugar Direito ao mar, quando é que sempre a festa O carnaval a festa, o povo em Romaria E em toda a freguesia em cada casa do Oeste Reste as tostas, salpicadas da fadente A de um cheiro é diferente, cheira a doces e giestas A deste chão desprevado com alegria Sem pão de cada dia, não há ilha como esta A de um amor é que ainda não vai Os sãos cheios da maça e da briga E a do ar, o que resta os e-cânticas E ver a festa que é o santo esperto E quando chega o verão, tudo se pesta de novo São as festas deste povo, as voltas de mão em mão Nas posições vai a fé mais que o bovente Que alimenta a nossa gente, a data de força ao coração E as doradas, foguetes no arraial Mas a este carnaval, a nossa interna paixão Vê o colegre, o colchão, a pincadeira Arregadas, quando passam, as grados E os mais pequenos, quando vemos ajustados Ninguém nos chega a alegria da pincadeira E a fantasia anda e retorna a ilha toda A fortura nesta lunda, nesta terra de brianda E a sapateia, a noite de chueira Mas esqueceu a canseira, debruçou-se na baranda Chão da cidade, a sussama, caiu saudade Nas voltas da mocidade, a festa por toda a banda